Música Do tempo de contato com o solo Vocês já ouviram falar nesse negócio TCS e tal E por que é importante ou talvez interessante Ter um... Perceber isso, por que eu tenho que bater o meu pé rapidinho no chão? Por que eu tenho que fazer com que Esse impacto não se demore Seja rapidinho, apoie? Bom, a gente tem uma coisa Interessante, nossa musculatura No tendão Que é um tal de um potencial Elástico, o nosso músculo Ele alonga e retorna para a sua Posição original, sem muita força Sem você exercer força Eu estou aqui, eu alongo a minha musculatura E ela retorna naturalmente Eu alonguei, voltou, sem eu exercer Uma força contrátil Para travar, para puxar a minha musculatura Uma ação concêntrica muscular Então eu só alongo e retorno, alongo e retorno Alongo e retorno, alongo e retorno Isso, ação do meu músculo Eu acabo, de certa forma Economizando energia Já que eu estou gerando um impulso De uma ação contraste Do meu tendão e do meu músculo E isso só vai acontecer Se eu fizer rápido Esse ciclo alongamento e cortamento Se eu passo muito tempo alongando aqui Eu perco essa mola Porque essa energia acumulada nesse meu elástico Ela acaba dissipando em calor Então quanto mais tempo eu passo Com o meu pé no chão Ou eu mantenho alongado Meu músculo e meu tendão Menos dessa energia eu aproveito Eu perco a capacidade de aproveitar essa energia E quando eu piso Com o meu pé muito à frente Eu ainda tenho que trazer O meu corpo todo para passar E se eu consigo já trazer esse pé Ao invés de lá na frente Aqui embaixo Eu apoio e ele já está passando Então eu só apoio rapidinho Eu consigo aproveitar melhor Esse potencial elástico Que é algo que eu tenho no meu corpo Que eu posso usar ou não Pô Andrei, mas aí eu vou forçar mais a minha panturrilha Vai trabalhar mais a panturrilha e tal Mas qual o problema de trabalhar Sua panturrilha ou seu tendão? Nenhum Pode gerar adaptação Eles são extremamente adaptáveis O que você não pode fazer é falar Pô, o Andrei falou na palestra da minha do sol Que eu tenho que trazer meu pé mais para perto Que eu tenho que usar mais a minha panturrilha Aí você vai lá e faz o mesmo volume Que você está acostumado Na mesma velocidade Talvez que você esteja acostumado Mas o seu músculo não está acostumado Então a chance de você gerar uma lesão Na sua musculatura Pela mudança do padrão de movimento Sem uma certa adaptação Isso é real Isso pode acontecer E é o que muitas vezes acontece A pessoa fala Não, esse negócio só machuca Calma Toda mudança que você vai fazer Ou você vai começar É interessante você faça aos poucos Por isso que é sempre muito mais fácil A gente já implementar isso no começo Exato O cara está começando agora A moça está começando agora É interessante já pensar nessa questão do movimento Pô, vamos fazer o movimento Deixa eu ajustar o que é mais interessante Buscar saber E principalmente Mais do que entrar lá no Google Deixa eu baixar aqui o Corrida Perfeita Vou abaixar o aplicativo do Corrida Perfeita Para saber É perceber o seu corpo É sentir essa mudança É entender que você movimentando de um jeito Um pé lá na frente Acontece uma coisa Você fazendo esse movimento Com um passo mais curtinho Acontece outra O seu próprio corpo vai te ensinando Como se movimentar Então a gente vai aprendendo com o nosso corpo Quando a gente para para pensar e sentir E perceber isso O seu corpo vai te ensinando E aí O seu corpo vai te ensinando E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti